Pronto Tá aí pessoal Com 15 minutos de jogo Cheguei numa parte do jogo Que eu achei muito complicado de passar Eu acho que eu vou ajudar muita gente Essa parte aqui Tá tendo monstro Aí você vem e tenta pular E cai no buraco Não consegue passar por outro lado E aí você tenta pular e ele não sobe A dica aqui é a seguinte Você vem até aqui Aí você vai pular Corre, aperta o X duas vezes E segura apertado, aperta uma vez Pra ele pular e a segunda é pra ele ativar as asas Aí ó Com a asa ativada ele passa pro outro lado Tá vendo? Passou, beleza? Só dar continuidade no jogo Gostou do vídeo? Dá um joinha Se inscreve no canal, até o próximo E valeu! Daí estou Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E no outro Obrigado.